A paraxá dessa semana, paraxá Vayeshev, ela significa literalmente e se assentou. Então vamos entender do que está falando, principalmente essa paraxá, e classicamente vamos conectar com o finalzinho da paraxá passada para entender o fluxo aqui de todos os acontecimentos. Então, no finalzinho da paraxá da semana passada, paraxá Vayeshev, a gente sabe que o Yaakov estava voltando para casa depois de 20 anos na casa de Laval, os nossos sábios acrescentam mais 14 anos que ele estava na Yeshiva de Shem Yever, quer dizer, 34 anos, tem o reencontro dele com o Eissá, poderia ter sido uma batalha sangrenta, mas Baruch Hashem termina com o abraço dos dois irmãos e, finalmente, o Yaakov Avino vai se assentar na terra de Israel. Tiveram aí alguns problemas já na paraxá da semana passada, a Binah foi sequestrada e os filhos do Yaakov acabam matando a cidade inteira de Shem e mais alguns pequenos incidentes que vão acontecendo. E terminou a paraxá da semana passada falando dos descendentes de Eissáv. Então, um capítulo inteiro da Torá falando de todos os descendentes da família do Eissáv e também da região de Seir, que foi a região onde o Eissáv conquistou. E a grande pergunta é, o que importa para a Torá, o que importa para a gente, a Torá, ela mencionar toda a família do Eissáv? Um dos pontos é que, se a gente olhar com cuidado, todos os rashes desse último capítulo, a gente vai ver que a família do Eissáv é uma família completamente torta, cheia de adultério, cheio de casamentos proibidos, uma mistura, casamentos de filhos com mães. Então, é um absurdo atrás do outro, essa construção espiritual da família do Eissáv. A gente vê que já começou tudo torto e assim foi até o final. Essa é a essência do Eissáv, a falta de moralidade, a falta de decência na vida. Então, isso é a família do Eissáv. A Torá, ela tem que mencionar. Então, um capítulo da Torá foi dedicado para todos os descendentes do Eissáv. E agora sim, a Torá vai tratar de quem ela ama de verdade. Então, várias parashiotas que vão tratar dos descendentes do Iacov Avino. O Eissáv, senhorashi, começa a nossa parashá. O Eissáv tem que mencionar, não dá para deixar também sem falar dos descendentes do Eissáv, mas rapidinho, sem muitos detalhes. E agora, do Iacov Avino, os descendentes vão ser trazidos aqui com todos os detalhes, com toda a história e mostrando a retidão dos filhos do Iacov. Apesar que hoje a gente vai chamar a atenção de um erro cometido pelos filhos do Iacov, mas sempre a gente precisa lembrar, quando a gente fala do erro dos grandes sadequim da Torá, os irmãos do Iosef, eles são os fundadores das doze tribos de Israel. Então, com certeza, estamos falando aqui de erros microscópicos. Vamos tentar entender um pouquinho todos esses erros com os filhos do Iacov. Mais uma coisa a gente pode ter certeza. Todos os filhos do Iacov, eles são grandes sadequim, são pessoas muito retas, pessoas que andam nos caminhos da Torá, nos caminhos das mitzvó, mas a gente vai ver aqui o quanto a gente tem que tomar cuidado com alguns traços de caráter, porque eles podem desviar até os maiores sadequim do caminho correto. Então, o Parashah, ela começa, porque o nome Vayeshev, e se assentou, Vayeshev Iacov Beretz Megurei Aviv Beretz Kenan. Então, finalmente, o Iacov, depois de tantas dificuldades, depois de tantas, vamos chamar assim, tantas aventuras que ele já passou na vida, finalmente ele vai se assentar na terra de Israel. Os nossos sábios falam que o Iacov, ele fez um pedido especial para a Shem, falou, olha, Shem, já passei por tantos sofrimentos, uma vida tão dura, já tive que fugir do meu irmão, já tive que sobreviver na casa do Laval, com todas as trapaças, com toda a influência negativa, já tive que me reencontrar com o meu irmão. Então, agora, Deus, por favor, a única coisa que eu te peço é um pouco de tranquilidade. Vayeshev Iacov, eu quero sentar, eu quero ter um pouco de tranquilidade na vida. O que Deus respondeu para o Iacov? Falou, Iacov, não está o suficiente a tranquilidade que você vai ter para toda a eternidade no Olamabá, no mundo vindouro? A gente não veio nesse mundo para descansar, para ter tranquilidade, a gente está num mundo que a gente veio crescer, e parte do crescimento, querendo ou não, são as dificuldades, são todos os tropeços que a gente tem na vida, assim a gente vai crescendo, assim a gente vai aprendendo, e assim a gente vai melhorando. Então, infelizmente, quando o Iacov achou que ele vai descansar, vai acontecer uma das maiores tragédias da vida dele, que é a suposta morte do seu filho preferido, do Iosef. Vamos ver aqui os detalhes dessa história e vamos, de novo, tentar sempre trazer para a nossa vida a Torá. A Torá não é um livrinho de histórias, não é uma diversão a gente escutar as histórias da Torá, as histórias da Torá são leis, são ensinamentos como a gente deve viver a nossa vida. Então, vai começar a trazer aqui, Então, esses são os descendentes do Iacov, e aqui ele menciona somente o Iosef. O Iosef, ele tinha 17 anos. Então, o Iacov, ele transmitiu a Torá dele justamente para o Iosef. O Iosef é o filho da sua esposa querida, Darahel, que morreu de forma prematura. Então, o Iacov, ele tem um amor especial pelo Iosef, mas, infelizmente, ele vai fazer um grande erro na educação dos filhos. Um pai, ele nunca pode mostrar um favoritismo para um dos filhos. E o Iacov acabou fazendo isso. Ele deu de presente para o Iosef um tonet passim, uma roupa fina, uma roupa de material muito caro, muito bonito. E isso deixou os irmãos com inveja. Os irmãos têm ciúmes do Iosef, porque ele tem um tratamento especial. A gente vai ver tudo isso, obviamente, a vontade de Deus, mas a gente vai ver que vários fatores acabaram agravando ainda mais essa situação do Iosef com os irmãos. Primeira coisa, a Torá ressalta que o Iosef, naquela época, ele tem 17 anos. Quando eles estavam voltando aqui para a terra de Israel, ele estava com mais ou menos 6, 7 anos de idade. Então, já se passaram quase 10 anos que eles estão vivendo na terra de Israel. A gente sabe que a Torá não traz todos os detalhes da vida dos nossos patriarcas, só realmente o que tem importância também para as futuras gerações. Então, tudo o que está escrito são histórias fundamentais também para a nossa vida e não só uma historinha sobre a vida dos nossos patriarcas. Então, aqui, o Iosef tem 17 anos e a Torá vai ressaltar para a gente que ele é ainda um jovem imaturo. Então, está escrito que ele ficava arrumando os cabelos dele, arrumava os cílios dele, ele queria estar sempre bonito. E ele realmente, a gente vai ver que o Iosef tinha uma beleza incomparável, que as mulheres no Egito subiam em cima dos muros para ver o Iosef passando na rua, a tamanha era a beleza dele, todo o problema que ele teve com a esposa do Potifar, vamos chegar lá. Mas o Iosef, nessa imaturidade dele, ele acaba indo fazer lachonará dos irmãos para o pai dele. Então, de novo, estamos falando de pessoas gigantescas. Qual é a intenção do Iosef? Ele quer o melhor para os irmãos. Ele vai ver três atitudes dos irmãos que vão desagradar ele. Estamos falando de pessoas muito retas. Ele vê três coisas que ele não gosta dos irmãos. E ele vai contar para o pai, não para denegrir os irmãos, e sim para que o pai tomasse atitudes para corrigir esses erros que o Iosef viu. O que ele viu? Ele viu que os irmãos estavam conversando com mulheres cananitas. Então, ele entendeu que talvez não é só uma conversa à toa que eles estão pensando em se casar com essas mulheres. Ele vê os filhos de Leá tratando os filhos de Zilpá e de Bilá de uma maneira inferiorizando, chamando eles de filho das escravas. E, finalmente, eles viram os irmãos comendo um animal sem fazer shkitar, sem o abate kasher. A gente sabe que os nossos antepassados, desde Abraham, Yitzhak, Yacob, eles cumpriam toda a toa. Então, eles também comiam animais que eram kasher, eles sabiam fazer shkitar. Abraham conseguiu entender com profundidade todas as mitzvotas da toa. Então, com certeza, eles não comiam nada que não era kasher e o abate também dos animais era o abate kasher. Então, três coisas que o Iosef viu nos irmãos e ele quer melhorar os irmãos, ele tem as melhores intenções do mundo. Primeira lição importante, explica para a gente o Hafez Raim. As leis de Shmirat Talashon, de cuidar da nossa boca, são leis muito rigorosas. Por mais que a intenção do Iosef cola kavod, intenções muito nobres, muito puras, mas, de boas intenções, tem lugares que vão estar lotados. Tem um lugar que está escrito que é pavimentado com as boas intenções das pessoas. Esse lugar é o Gerinom, não adianta só a gente ter boas intenções, tem que saber as leis de como se comportar. Então, o Hafez Raim, ele fala dois detalhes aqui, na prática das nossas leis de Shmirat Talashon, que o Iosef, ele acabou tropeçando. Quais são as leis, de acordo com o Hafez Raim? Sempre que você quer falar alguma coisa negativa sobre uma pessoa. Então, existem sete condições trazidas pelo Hafez Raim que a gente deve cumprir. Uma delas, o Iosef, ele cumpriu. Ele cumpriu que ele tem toele, ele tem o benefício que ele quer uma coisa boa. Ele não está falando mal dos irmãos para denegrir os irmãos. Ele está falando mal dos irmãos para o bem deles. Ele quer que o Yaakov chame a atenção dos filhos para melhorar eles. Então, uma das condições ele cumpriu, mas ele não cumpriu todas. Então, por exemplo, o Hafez Raim fala que você tem que julgar a pessoa para o bem. Você precisa procurar se existe alguma explicação que esse ato, que parece uma coisa errada, na verdade, ele é um ato permitido. E nas três situações foram equívocos do Iosef. Ele olhou os irmãos fazendo alguma coisa, ele achou que era errado, mas, na verdade, não eram atos errados. Então, por exemplo, o animal, olha que incrível até onde a gente tem que chegar nessa mitzvah de julgar as pessoas de forma positiva. Em termos do animal que eles viram, ele viu os irmãos comendo, um animal sem shritah, sem abate caché. Olha aquela ra incrível quando está sendo feito a shritah num animal. Uma vaca, ela está no processo de abate. Se no momento que foi feito o shritah nela, ela tem um, nasce um bezerrinho nesse momento, esse bezerro, ele já nasce como se ele tivesse sido abatido de forma caché. Então, esse bezerro, você poderia matar ele de qualquer maneira, e ele já é caché, porque já é considerado que, junto com a mãe, esse bezerro já passou pela shritah, pelo abate caché, e ele já pode ser consumido, mesmo sem fazer shritah. Era justamente esse caso que os irmãos do Iosef, eles estavam fazendo aqui. Também ele viu que eles estavam conversando com mulheres de Knaan, e, na verdade, eles estavam fazendo negócios, não tinha nada de proibido, não tinha nenhuma má intenção, ele tinha que ter julgado para o bem. Então, isso é a primeira falha do Iosef, ele acabou falando coisas que não eram verdade. Também isso que escutou dos irmãos falando uns dos outros, que o filho da escrava não era com a intenção de denegrir, não era com a intenção de diminuir ninguém, e o Iosef foi precipitado. Então, daqui a gente aprende, e um dos primeiros ensinamentos do Pirquê Avot é sejam ponderados no julgamento. Calma, para julgar os outros, não seja precipitado, porque o fruto da precipitação é o equívoco, você vai acabar errando. Então, o Iosef, ele errou uma coisa. A segunda coisa que ele errou também, a Lachá ensina para a gente que quando você vê uma pessoa fazendo algo errado, o primeiro com quem você tem que conversar é com a própria pessoa. Você não deve levar esse caso para ninguém, a não ser que você já conversou com essa pessoa ou que você tem certeza que essa pessoa não vai te escutar. Mas se você sabe que você pode ter uma chance dela te escutar, e você pode resolver o problema sem falar isso para ninguém. Por exemplo, eu vi uma pessoa roubando, ele trabalha numa loja, eu vi ele roubando o dono da loja, eu vi ele pegando o dinheiro do caixa e colocando no bolso dele. Em vez de falar com o dono da loja, primeiro, eu tenho obrigação de falar com a pessoa diretamente, olha, desculpa, eu vi você pegando o dinheiro, por favor, devolve que isso é roubo, não pode fazer isso. Se não resolver, ou se você tem certeza, aí sim você pode ir direto no dono e avisar para ele que ele está sendo roubado. Quer dizer, tem muitas condições, tem que estudar muito sobre Shmirata, Lashor, o cuidado da nossa fala para não acabar tropeçando e tropeçar em Lashonara, a gente sabe, todas as gravíssimas consequências espirituais que a gente pode ter disso. Aqui só uma pergunta interessante que estão me fazendo, como pode ser que eles cumpriam a Torá se a Torá só foi entregue muitas e muitas gerações depois, através de Moshe Rabbein? Então, a resposta disso, não vou me aprofundar, senão a gente vai acabar entrando muito nesse assunto e fugir da paraxá, mas só uma ideia para a gente pegar para a nossa vida, a Torá, ela é uma Torá completamente espiritual. E Deus, ele colocou nessa Torá espiritual uma roupa material para a gente poder entender no nosso mundo como funciona esse conceito espiritual da Torá. O Abraham Avinu, através do intelecto dele, a gente falou, mais de 40 anos tentando buscar Deus, entender todos os decretos de Deus, ele entendeu as mitzvot no nível mais alto, no nível espiritual e ele conseguiu trazer para o mundo, mesmo que futuramente Deus vai entregar para a gente a Torá toda essa roupagem das mitzvot. Então, vou dar um exemplo. Está escrito na Torá que o Abraham, ele assou o matzot, espera aí, matzot a gente sabe que tem a ver com peça, que tem a ver com a saída do Egito, o Abraham nem foi para o Egito, como que ele já come matzah que tem a ver com a saída do Egito? Então, na verdade, a gente não come matzah porque a gente saiu do Egito, a gente saiu do Egito para comer matzah. O conceito de comer matzah é um conceito espiritual, a mitzvah de comer as matzot na noite de peça é um conceito espiritual e que Deus colocou uma roupa material para a gente cumprir essa mitzvah. Ele associou essa mitzvah espiritual de comer a matzah com o evento da saída do Egito e que a gente saiu rápido e não deu tempo da nossa massa fermentar, mas tudo isso é dentro de um plano muito mais espiritual, que é a mitzvah. Elas têm uma roupa material, mas elas têm um entendimento muito maior, um entendimento espiritual e que até mesmo os anjos, eles teriam uma torá que é apropriada para os anjos, diferente da torá que é apropriada para os seres humanos que dependem do mundo material. Então, a torá, ela está acima de toda a limitação do mundo material. Mas é muito boa pergunta e é importante a gente entender esses conceitos da torá de uma maneira mais espiritual. Por isso, que todas essas histórias da torá não são simplesmente historinhas. Deus está pegando os conceitos espirituais e Ele colocou uma roupa através dos acontecimentos do mundo. Então, esse conceito espiritual, Ele pode ter agora uma roupa material para a gente conseguir absorver e conseguir colocar isso na prática. Então, o Yosef vai custar muito caro para ele esses três lachonará que ele está fazendo dos irmãos. Cada um deles ele vai ser castigado mida, keneged mida, medida por medida. Já que ele falou que os irmãos se chamavam o filho da escrava, você é um escravo, um filho de uma escrava, então ele vai ser vendido como escravo também. Já que ele falou que os irmãos comem carne sem fazer chritá, sem fazer o abate, casher, então pegaram a roupa dele, abateram o animal, fizeram chritá no animal para usar o sangue desse animal para mergulhar a roupa dele e mostrar para o pai que o Yosef provavelmente foi devorado por um animal selvagem. E ele falou das mulheres de Knar, que os irmãos estavam falando com as mulheres de Knar, e ele vai passar um grande teste na vida com a Azuleira, a esposa do Potifar, que vai testar ele num nível muito, muito pesado. Então, três castigos que ele teve na vida que foram mida, keneged mida, medida por medida, dele, está falando o Lachonará dos irmãos. Então, vamos colocar no coração, olha as consequências, a gente acha que quando alguém faz Lachonará, o pior efeito do Lachonará é a destruição que causa na vida dos outros, não é. O pior efeito do Lachonará é a destruição na nossa vida, quando a gente destrói, falar mal dos outros, denegrir pessoas, isso causa uma destruição para a gente mesmo, para a nossa alma, para a nossa vida, porque, em última instância, tudo acaba voltando para nós mesmos. Então, o Iosef, aqui com seus 17 anos, a gente falou um pouquinho da imaturidade dele, mais um ato que ele vai ter um pouco imaturo, o Iosef, ele vai ter dois sonhos. Ele sonha um primeiro sonho que ele está com os irmãos num campo de trigo, cada um junta aqui um feixe de trigo e o feixe de trigo do Iosef fica no centro e o feixe de trigo dos irmãos se curva para o feixe de trigo do Iosef. Esse é o primeiro sonho, está escrito que isso acrescentou ódio dos irmãos sobre o Iosef, sinatrinam, ódio gratuito, a gente já vai começar a ver o quanto ódio entre os irmãos, isso vai causar consequências terríveis, quanta dor vai ser causada aqui dentro da família do Iacó por causa desse ódio. A gente sabe na história do povo judeu quanto o ódio gratuito causou a destruição do nosso Beit HaMidash, causou a desunião das pessoas, causou assassinatos, quantas coisas ruins que o ódio gratuito ele causa aqui na nossa vida. Então, primeiro sonho do trigo do Iosef e o trigo dos irmãos estão se curvando para o trigo dele. Os irmãos ficam muito bravos com o Iosef, quer dizer, já tem um lado de odiar o Iosef, estão odiando mais ainda e mais do que isso ele tem um segundo sonho que o sol, a lua e as estrelas e onze estrelas representando obviamente os onze irmãos estão se curvando para ele. Então, aqui está escrito que os irmãos sentiram inveja do Iosef. Olha que interessante, no primeiro sonho não está escrito que eles sentiram inveja, está escrito que eles ficaram com ódio, eles aumentaram o ódio que eles tinham pelo Iosef, mas no segundo sonho está escrito que eles tiveram inveja. Qual é a diferença? A gente percebe que tem uma diferença sutil entre os dois sonhos, o primeiro sonho é o trigo dos irmãos do Iosef que estão se curvando para o Iosef, não são os próprios irmãos que estão se curvando, o trigo dele se curva para o trigo do Iosef, isso causa ódio, mas o segundo sonho, o sol, a lua e as estrelas, eles pessoalmente estão se curvando para o Iosef, aqui já não é mais um objeto deles, eles diretamente estão se curvando para o Iosef, aqui eles tiveram inveja, então, por que que tem, primeiro, dois sonhos, o que que representava cada um desses dois sonhos? O primeiro sonho é um aviso que o Iosef está tendo, uma profecia, de que materialmente falando, ele vai ser superior aos irmãos, quer dizer, o trigo dos irmãos se curvam para o trigo do Iosef, isso vai se cumprir quando o Iosef vai se tornar o vice-rei do Egito, e ele vai sustentar toda a família dele, ele vai convidar os irmãos, o pai, para eles poderem vir, e realmente vão ser sustentados, ele vai dar vida para os irmãos e para o pai dele, através de ser o vice-rei e ter juntado comida durante os sete anos de fartura, então, isso se cumpriu, mas eles não sentiram inveja, quando eles entenderam que o Iosef, ele vai ter mais mundo material do que eles, eles não sentiram inveja, eles têm claridade do que eles vieram fazer aqui no mundo, quando eles sim vão sentir inveja no segundo sonho, o segundo sonho significa que a espiritualidade do Iosef também vai ser maior do que a espiritualidade dos irmãos, aí sim eles sentiram inveja, e a gente está falando nas aulas de segunda-feira, a gente já falou que é impressionante como se conectam todos os shiurim da semana, segunda-feira a gente está falando sobre o Ainara, sobre a inveja, então, a gente vai ver que também tem uma inveja positiva, você pode ter uma inveja olhando alguém grande de querer chegar, que é chamado de kinatsofrim, a gente tem inveja de querer chegar no mesmo nível espiritual de pessoas que são elevadas espiritualmente, aqui, os irmãos sentiram inveja, porque o Iosef, ele demonstrou no sonho que realmente agora, ele também vai ter um nível espiritual mais alto do que os irmãos dele, daqui a gente pode também ter um ensinamento importante, sonhos podem ser realidade, podem ser profecias, é um momento do dia em que a gente está em contato com os mundos superiores e a gente pode ter visões, a gente falou, também em Minas Shamaimontem, do Orhot Sadikim, a gente falou sobre os sonhos, que os sonhos podem ser um pouquinho de uma profecia, um contato que a nossa alma tem com os mundos superiores durante o sono e a verdade que os sonhos do Iosef eram sonhos de profecia e a gente vai ver que a vida do Iosef está sempre rodeada de sonhos, sempre a vida dele está relacionada com interpretação de sonhos que as pessoas vão ter e sonhos sempre são sonhos proféticos que as pessoas em volta do Iosef e até ele mesmo vai ter esses sonhos proféticos e olha que incrível, está escrito que os irmãos começaram a odiar tanto ele que eles já não conseguem mais falar com o Iosef, bexalom, eles não conseguem dar um sorrisinho para o Iosef, então parece que a Torá está criticando os irmãos do Iosef e não está criticando os irmãos do Iosef, é um elogio para os irmãos do Iosef, porque olha o mundo que a gente vive, que mundo hipócrita, que as pessoas quando uns estão na frente dos outros, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, mas virou as costas, começa o Lachonará, ah, mas essa pessoa é não sei o que, não sei o que, quando está todo mundo na frente, todo mundo se ama, é sorrisinho falso para todo mundo, mas quando vira as costas, começa o Lachonará, os irmãos do Iosef são filhos de Jacob Avino, quem vive numa casa onde as pessoas são honestas, onde não tem mentira, não dá para ter hipocrisia, não dá para ter duas caras, falar uma coisa na boca, mas o coração está sentindo outra coisa, isso é para pessoas que nascem em casa cheias de mentira e de enganação, o Iosef, os irmãos do Iosef cresceram na casa do Jacob, Jacob é Ixemet, ele é verdade, então não tem como eles viverem numa duplicidade, dar um sorrisinho para o Iosef, mas hoje há ele pelas costas, eles não conseguem dar um sorriso para o Iosef, eles são pessoas íntegras, sinceras, verdadeiras e não pessoas hipócritas como infelizmente está cada vez mais comum no mundo, então o Jacob, ele certo dia os irmãos, eles vão pastorear, eles saem lá para pastorear e eles vão para a cidade de Shem, é aquela cidade infelizmente onde a Dinah ela tinha sido raptada e violentada e que Shimon e Leide mataram a cidade inteira justamente naquela cidade que já trouxe coisas tão ruins para o povo judeu, eles foram lá pastorear, a Torá fala que o Jacob começa a ficar preocupado, os filhos não estão mandando notícias, daqui a gente vê o que Buda veem, a honra que os filhos davam para o pai, com certeza o tempo inteiro eles mandavam notícias para o pai, por algum motivo eles não estavam mandando notícias, eu lembro quando eu era moleque, eu escutei uma vez no Fit Center lá de Hebraica, duas mães conversando, então uma mãe virou pronta e falou assim, ah, sabe que meu filho fez aliata lá em Israel? E a outra mãe pergunta que legal, ele está bem? Falei, deve estar, faz dois meses que ele não me liga, deve estar ótimo, quer dizer, só liga quando precisa da mãe, não para ver se está tudo bem, para dar sinal de vida, não é assim, os irmãos do Yosef são grandes, sabe que o tempo inteiro eles mandam notícias para o pai, mas por algum motivo eles não estão mandando notícias, tanto que o Yakov, ele fica extremamente preocupado, será que aconteceu alguma coisa? Como estão meus filhos? Como estão os rebanhos que estão com eles? e quem pode na missão para saber se está tudo bem? O Yosef, Yosef, por mais que não é uma missão agradável, o Yakov chama Yosef, e o Yosef fala, Ineim, Ineim é o grito de guerra do Sadiqim, Ineim é, eu estou aqui pai, para o que você precisar, mesmo que você tiver uma missão difícil, uma missão perigosa, eu estou aqui, não de novo, como os filhos hoje em dia, que os pais pedem alguma coisa, e o filho faz, quando faz, faz com má vontade, então, o pai pede para ele, por favor, eu sei que não é agradável para você, eu sei que o relacionamento não está muito bom, mas eu estou preocupado com teus irmãos, eles foram para Shem, pastorear, e eu não estou achando, não sei o que aconteceu, eles não estão mandando notícias, você pode ver se está tudo bem com eles, e o Yosef, na hora, ele aceita, ele vai lá para Shem, está escrito, que ele saiu de Emek Hebron, o que quer dizer Emek Hebron, das profundezas de Hebron, peraí, o Rashi dá um grito aqui, como profundezas de Hebron, Hebron é uma montanha, não é uma profundeza, não é um lugar baixo, é um lugar alto, ele traz provas do Tanakh, que Hebron é um lugar alto, quando os Meraglim, eles entraram, os espiões, entraram na terra de Israel, está escrito, que eles subiram para Hebron, não que eles desceram para Hebron, então se eles moram em Hebron, e o Yosef saiu de lá, ele não saiu das profundezas de Hebron, então o Rashi, ele explica para a gente que na verdade, não é que ele saiu geograficamente de um lugar profundo, mas que ele está indo cumprir o plano profundo do Tzadik, que vive em Hebron, o plano profundo de Abraham Avinu, que estava enterrado lá em Hebron, na Mearata Marpelá, qual é o plano profundo do Abraham Avinu, Deus já tinha avisado para Abraham Avinu, olha Abraham, os teus descendentes, eles vão ser estrangeiros numa terra estranha, e eles vão passar 400 anos de sofrimentos, dificuldades, mas não se preocupa, eles vão sair de lá, com o Rehuj Gadol, eles vão sair com uma grande fortuna de lá, então, tudo isso que está acontecendo agora, quando a Torá fala que o Iosef saiu de Enek Hebron, das profundezas de Hebron, significa está começando a se cumprir a profecia que foi entregue para Abraham Avinu, está começando o exílio do povo judeu no Egito, então, quer dizer, essa ida do Iosef procurar os irmãos, ele não vai mais voltar nunca mais, o Iosef ele vai voltar para casa, por quê? Porque ele vai ser levado para o Egito, e os irmãos vão acabar também, o próprio Jacob vão acabar indo para o Egito, e o povo judeu não vai mais voltar do Egito, até a época de Moshe Rabbeino, quando Moshe Rabbeino vai trazer eles de volta para Érex Israel, então, está começando, através do Iosef se cumprir a profecia que foi entregue, aquela profecia profunda que foi entregue para Abraham Avinu, então, o Iosef, ele chega lá na cidade de Shem, e ele não encontra os irmãos dele, ele falou, ué, cadê meus irmãos? Meu pai falou que eles estavam aqui, e eles não estão aqui, procurou, procurou, e ele não achou, o que que ele estava pronto para fazer? Voltar para casa, peraí, nos planos de Deus, Deus tem outros planos, como você vai voltar para casa, de repente, a Torá fala para a gente que um homem encontrou o Iosef e perguntou para ele, olha, o senhor está precisando de alguma coisa, eu estou vendo que você está aí meio perdido, precisa de ajuda, e o Iosef fala, olha, a verdade é que eu estou procurando meus irmãos, você viu por acaso alguns rapazes aqui, que estavam pastoreando animais, e esse homem falou, olha, eu vi, eles estavam aqui em Shem, mas eu escutei eles falando que eles vão pastorear em Dotan, Dotan é outro lugar que tem lá em Eretz Israel, e o Iosef agradece, e ele vai atrás dos irmãos, e ele acha os irmãos em Dotan, aqui a grande pergunta é, quem é esse homem? a Torá fala que ele encontrou um homem, quem é esse homem? Fala o Rashi que é ninguém mais, ninguém menos do que o Malar Gabriel, é o anjo Gabriel que foi lá falar com o Iosef, fantasiado de um homem, o Rashi traz provas que é o Malar Gabriel, mas o que que isso ensina pra gente? Ensina algo incrível, os planos de Deus vão se cumprir, Kama Shuruhim Yeshlamakob, Deus tem o mundo inteiro à disposição dele, pra cumprir a vontade dele, então vai se cumprir de qualquer jeito a vontade de Deus, nem que ele precise mandar anjos aqui, pra cumprir a vontade dele, então isso significa que a gente pode estar o tempo inteiro interagindo com anjos e a gente não sabe disso, porque Deus vai fazer a vontade dele se cumprir, ele pode usar o próprio livre-arbítrio das pessoas pra cumprir a vontade dele sem a gente perceber e se precisar ele vai mandar anjos também, olha só o que aconteceu com o Yosef, era um anjo que veio falar com ele, o Yosef nem ficou sabendo que era um anjo, a gente estudou um pouquinho também no Sefer que fala sobre a vida do Shinshon, a gente viu no Sefer Shoftim, a gente falou que veio um anjo falar com Manoar, o pai do Shinshon e também ele não percebeu no primeiro momento que era um anjo, então a gente pode estar interagindo com anjos e a gente não tem ideia, olha que história incrível, Rav Haim Voloshner Zeret Sadek Libraha, que era o maior aluno do Gaon Mivilna, certa vez ele era muito rigoroso que ele nunca fazia uma Braha sem ter alguém pra escutar e responder Amém, o Amém ele tem uma força muito grande, tem livros e livros só de histórias incríveis sobre o Amém, pessoas que eram mais rigorosas em responder Amém pra todas as Braha, só fazer uma Braha quando alguém responde Amém, grandes milagres que começaram a acontecer por causa disso, então o Rav Haim Voloshner era extremamente rigoroso de nunca fazer uma Braha se não tivesse alguém do lado pra responder Amém pra Braha dele. Teve uma vez que ele tava de noite, já tava de madrugada, ele tava estudando e ele começou a sentir muita sede, mas e agora? Como que ele vai beber a água? Se ele vai ter que fazer uma Braha na água e não tem ninguém, tá todo mundo dormindo na casa dele, como que ele vai fazer? E a sede começou a apertar cada vez mais e ele não sabia o que ele ia fazer. De repente, de madrugada, ele escuta batidas na porta, quem era o aluno dele? Ele pergunta o que você tá fazendo aqui a essa hora? Tá, e desculpa, Arado, eu não tava conseguindo dormir. Eu fiquei com uma pergunta do Shiur que você deu hoje na aula, que você deu lá na Eshivai, eu tenho uma pergunta, posso perguntar? Então o Rav falou, claro, por favor, entra, aquele aluno entrou e o Rav falou, olha, antes da tua pergunta, posso só fazer uma Braha na água? E ele fez uma Braha, o aluno responde Amém e ele toma aquela água abençoada que há tanto tempo ele queria tomar e não podia tomar. Então o aluno vem, faz a pergunta dele, o Rav responde e o aluno vai embora. No dia seguinte, o Rav Reim Bolochner foi lá para a Eshivai e quando ele encontra aquele aluno, ele vem fazer um agradecimento especial, olha, eu queria te contar o quanto foi importante você ter vindo na minha casa ontem à noite que eu podia fazer a Braha da água e o aluno vira e falou Rav, eu não fui na tua casa ontem. Eu falei, como assim? Você veio de madrugada na minha casa? Você me fez uma pergunta do Shiur? Rav, eu não fui na tua casa, eu fui dormir cedo ontem, está aqui todo mundo em testemunha, cedinho ontem eu estava dormindo, eu não fui na tua casa. Então o Rav Reim Bolochner entendeu que realmente não foi um aluno, ele era tão rigoroso de fazer a Braha para alguém responder Amém que Hashem ele mandou um Malar vestido como se fosse o aluno dele. Então a gente pode estar interagindo com o Malarim e a gente não tem ideia a vontade de Hashem sempre vai se cumprir. Então isso é uma forma de entender, mas alguns comentaristas falam que quem era esse homem? Um homem, mas por que que não tem o nome dele? Quem era? Era uma pessoa qualquer, então qual é o ensinamento na Torá? A gente falou dez anos que eles estão vivendo na terra de Israel, a Torá não contou nada, agora tem que contar sobre pedir ajuda na rua, vira direita, vira esquerda, peraí, o que que a Torá está ensinando para a gente? Olha que ideia incrível que os nossos sábios eles tiram aqui desse ensinamento da Torá. Esse homem, o que que ele fez? Que homem foi? Um homem qualquer, não era alguém importante, não era alguém com grande influência, mas esse homem mudou a história da humanidade. O Iosef, ele já ia voltar para casa, o Iosef, ele já não tem mais para que ficar procurando os irmãos, ele não tem ideia onde estão os irmãos, ele já foi até onde o pai pediu, ele vai voltar para casa, mas peraí, Deus tem planos maiores, o Iosef tem que ir lá encontrar os irmãos, ele tem que ser vendido para o Egito, o povo judeu vai ser escravizado, essa história vai terminar no Matan Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai, uau, sabe por que que essa história deu certo? Porque um homem qualquer, ele se importou com os outros, ele viu alguém na rua perdido, ele podia ter passado reto, cada um com seus problemas, não, ele se importou, olha senhor, você está precisando de ajuda, eu estou vendo que você está perdido, posso te ajudar? essa pergunta mudou a história da humanidade, de uma pessoa qualquer, qualquer pessoa pode mudar o mundo, pode mudar a história, qual é a chave para a gente mudar a história? Se importar com os outros, você vê alguém precisando de ajuda, vai estender a mão, vai ajudar, vai se importar, se preocupa mais com os outros, e menos só com você mesmo, olha que ensinamento lindo, cada detalhe da nossa paraxá, quantas leis, quantos ensinamentos de viver a vida, como deve uma pessoa, deve viver a sua vida, para de ser egoísta, de pensar só em você mesmo, começa a se importar também com as outras pessoas, então, vamos continuar a nossa história aqui, e o Iocê, ele agradece ou para esse homem, ou para o Malar Gabriel, para o Anjo Gabriel, que está aqui fantasiado como uma pessoa, e ele vai lá em direção dos irmãos na cidade de Dotan, e realmente lá estavam os irmãos dele, quando o Iocê, ele está chegando, os irmãos veem ele de longe, e falou, e olha só, o sonhador está vindo aí, o dono dos sonhos, ele está vindo aí, e eles vão começar a tramar a morte do Iocê, ele falou, peraí Rabino, você falou para a gente que os irmãos do Iocê são todos tzadikim, e aqui eles estão tramando a morte de um irmão, baseado no que que eles vão matar o irmão, por inveja que eles sentem, então, baseado em que lei que eles vão matar, como que pode ser um tzadik que ele quer matar o seu próprio irmão, então, a resposta aqui é que os irmãos do Iocê, eles são também grandes conhecedores da Torá, e aqui a gente tem um pequeno problema aparente, o que que acontece, o Iocê, ele está tendo sonhos estranhos, ele está tendo sonhos de grandeza, que todo mundo se curva para ele, que ele vai ser o centro das atenções, o que que os irmãos pensaram, como a gente falou, um sonho, ele pode ser uma coisa profética, ele pode ser realmente uma conexão da alma com os mundos mais elevados e pode ter visões sobre o futuro, mas também sonhos muitas vezes são o nosso subconsciente, coisas que a gente pensou o dia inteiro, vai aparecer no sonho, tem uma história da Guimarãe, o Talmud, o Talmud fala de um grande irafo chamado Shmuel, o Shmuel uma vez foi perguntado por um rei, falou, olha, eu escutei que os judeus, eles sabem interpretar sonhos, é verdade isso? tem aí umas histórias da Torá de interpretação de sonhos e o Shmuel falou pra ele, olha, não só a gente sabe interpretar, a gente sabe adivinhar o que que os outros sonham, quer apostar? Eu vou adivinhar o que que você vai sonhar hoje, hoje você vai ter um sonho que vai vir o rei, o teu maior inimigo, ele vai fazer uma batalha contra você, vai ser uma batalha sangrenta, os teus soldados vão ser dizimados, você vai ser capturado, você vai ser levado, pro reinado dele, você vai ser torturado, vão arrancar teus olhos, vão cortar teus dedos fora, vão te causar sofrimentos infinitos, começou a contar com todos os detalhes o que que ia acontecer no sonho dele, vem esse rei no dia seguinte, você é muito grande mesmo, eu sonhei exatamente o que você falou, como que você adivinhou? Então o Shmuel explicou pra ele, eu não adivinhei, eu te induzi a sonhar, quando a gente fica pensando alguma coisa na cabeça, quando a gente está muito impressionado com alguma coisa, isso aparece no sonho, e coisas que você está planejando, então eu estou planejando uma grande viagem, há muitos dias, essa viagem mais cedo ou mais tarde vai acabar aparecendo no teu sonho, porque é isso que está no teu subconsciente, o que que os irmãos do Yosef pensaram? Olha só, ele está sonhando que a gente vai se curvar pra ele, que ele vai ser maior que todo mundo, isso é um sinal, ele vai querer roubar a primogenitura, e a gente infelizmente já tem histórico familiar disso, olha só, o Yacov com o Eissab briga pela primogenitura, um querendo matar o outro, e essa história vai acontecer de novo, o Yosef, ele é um ladrão de primogenitura, ele está planejando que ele quer se elevar acima de todo mundo, ele vai querer roubar a primogenitura, por isso, ele tem tanto contato com o nosso pai, ele quer ficar mais perto, ele está preparando o bote, ele vai roubar a primogenitura, eles fizeram um din Torá, eles fizeram um julgamento da Torá, então eles se juntaram todos os irmãos com argumentos de Torá para decidir qual vai ser a punição do Yosef por querer roubar a primogenitura e ele chegar à conclusão que o Yosef ele é Hayav Mitá, ele tem pena de morte porque ele quer roubar a primogenitura do Reuven, que era o filho mais velho, era o filho primogênito, então o que que aconteceu, eles decretaram que o Yosef ele vai ter pena de morte, qual que foi a falha dos irmãos do Yosef, a Torá fala para a gente que é gravíssimo um juiz receber chorra, um juiz receber suborno, por quê? Porque o suborno cega os olhos do Tzadik, um juiz que recebe suborno, ele não consegue mais julgar de maneira imparcial, agora ele virou completamente parcial e subornado a esse favor, esse presente que ele recebeu de um dos lados, então aqui, peraí, quem falou em presente, aonde está o presente? A inveja que eles sentiam do Yosef, isso se chama suborno, eles não conseguiram fazer um julgamento verdadeiro, um julgamento com todos os argumentos, com toda a lógica verdadeira, porque sempre eles estavam tendenciosos a decretar a pena de morte, por quê? Pela inveja que estava no coração deles, eles fizeram um julgamento de Torá, Deus me livre a gente de pensar que os irmãos do Yosef são Urechaim, são pessoas ruins, Sabequim, se sentaram em julgamento de Torá, mas a inveja desviou eles do caminho correto. Então, quando ele está chegando, lá perto, eles já estão tramando que eles querem matar o Yosef, agora, olha que incrível, quando ele vai chegando perto, olha o que os irmãos falam, eles viram o Yosef vindo lá de longe, o Beterem e Kare Valeirem vai na Clu Otol e Amitó, e antes dele se aproximar, quer dizer, ele devia estar a uma boa distância, que aqui vai acontecer todo um julgamento, toda uma conversa, antes do Yosef chegar até perto dele. Então, antes do Yosef chegar, eles já tramaram a morte do Yosef. Vamos matar o Yosef, porque ele é um ladrão de primogenitura. Veato, olha o que os irmãos falam, agora, vamos matar ele e vamos jogar o corpo dele em um dos poços que tem aqui na região. E a gente conta para o nosso pai que, na verdade, um animal feroz devorou ele. E vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Então, a explicação mais simples desse versículo qual é? Que eles estavam tirando um sarro, eles estão dando risada dos sonhos do Yosef. Lá, esse sonhador aí, na verdade, esses sonhos estão revelando o subconsciente dele, ele é um ladrão de primogenitura, vamos matar ele e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Ele não sonhou que a gente vai se curvar para ele, que ele vai ser o filho primogênito, vamos matar ele e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Essa é a explicação mais simples do nosso versículo. Mas vamos ver como o Rafetz Haim ele estuda esse passuk. Ele fala que a gente tem que ler o passuk dessa maneira. Eles tramaram vamos lá e vamos matar ele e jogar o corpo dele num poço e a gente conta para o nosso pai que um animal devorou ele. Quem termina a frase não são os irmãos. Quem termina a frase foi Deus. Deus falou nesse momento vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Então, o que significa essa frase que Deus falou isso? Vocês estão pensando em matar o Yosef? Eu tenho planos maiores que os seus. Vamos ver se os meus planos ou os planos de vocês que vai se cumprir. Vamos ver se vai se cumprir ou não os sonhos desse rapaz. Então, quem terminou a frase não foram os irmãos. Foi Deus. Deus, quando escutou que eles estão tramando matar o Yosef, Deus está agora desafiando eles. Vamos ver se vai ser a minha vontade ou se vai ser a vontade de vocês que vai prevalecer. Então, Deus agora vai começar a usar o livre-arbítrio dos próprios irmãos para salvar o Yosef e vai se cumprir a vontade de Hashem. Rabot marrachavot belevish viatzat Hashem hitaku. O ser humano tem muitos pensamentos, a gente pensa, a gente decide, a gente faz planos e Deus, a vontade dele vai se cumprir. Quantas pessoas estavam com os negócios para abrir, com viagem marcada, com planos e veio a pandemia e acabou, acabou tudo. Todos os planos estão engavetados, o negócio vai daqui a três anos, casamentos foram adiados, viagens estão ainda em stand-by, porque a vontade de Deus que se cumpre não é a nossa vontade. Então, olha que incrível o que vai acontecer. O Reuven, ele quer salvar o Yosef. Então, ele fala assim, gente, olha, é verdade, ele tem pena de morte, a gente já fez o decreto dele, mas Deus nos livre, a gente vai derramar o sangue do nosso irmão, por mais que é uma decisão do Beidim, de um tribunal de Torá, mas como que a gente vai derramar com as nossas mãos o sangue do nosso irmão? Vamos fazer uma coisa? Vamos jogar ele num poço, deixa ele no poço, ele vai morrer nesse poço de fome, de sede, mas pelo menos não foi a nossa mão que derramou o sangue dele. Na verdade, a própria Torá escreve pra gente qual é a verdadeira intenção do Reuven, ele quer salvar o irmão dele, deixa os meus irmãos irem embora, eu volto aqui pro poço e eu salvo o meu irmão. Se o Reuven, ele soubesse que os atos dele estariam escritos no maior best-seller da história, o livro mais vendido da história, ele teria agarrado o irmão, colocado nas costas e teria devolvido pro pai. Olha o que a gente tem que pegar pra nossa vida, todo o ato que a gente faz tá sendo escrito, tá sendo feito um livro da nossa vida, capricha em cada ato, vai ser escrito. Da mesma maneira, o Reuven, ele não sabia que ele ia estar aqui nesse maior best-seller da história, mas tá aqui, se ele soubesse, ele teria arrancado o Iosef da mão dos irmãos e teria feito um ato maior ainda. O Reuven, ele saiu de perto, tem duas opiniões, ou era a vez dele de cuidar do pai, eles tinham um rodízio de quem cuida do pai, ou ele saiu pra fazer chuvar de um grande erro que ele tinha cometido, ele mexeu a cama do pai dele, tirou da tenda de uma esposa e colocou na tenda da mãe dele, o Jacob ficou muito bravo com isso, então, ele tava fazendo até hoje chuvar arrependimento desse maior ato, ele não tava, e um outro irmão, o Yehudá, falou assim, peraí, mas por que a gente vai matar o nosso irmão? Vamos vender ele, vamos vender ele como escravo, e aí, não vai ter nenhum sangue derramado por nossa causa, e dessa maneira, ele sendo vendido como escravo, a gente também vai anular o sonho dele, o sonho dele não vai mais se cumprir, então vamos vender ele, e não precisa derramar o sangue do nosso irmão, eles tiram o Yehudá do poço, e vendem o Yehudá como escravo pregito, exatamente conforme os planos de Deus, a gente tenta fazer a nossa vontade, mas no fundo, no fundo, é sempre a vontade de Hashem que vai se cumprir, e disso, o Yehudá, ele vai para o Egito, ele vai ter altos e baixos, ele vira escravo, depois ele vira o segundo mais alto na casa do Potifar, ele é mandado para a prisão, depois ele vira o vice-chefe lá da prisão, e aí depois ele vai interpretar o sonho do faraó, e ele vai virar o vice-rei do Egito, a gente vê a vontade de Hashem, ela vai se cumprir, e tudo isso porque o povo judeu tem que ir para o Egito, e vai acontecer, Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para fazer as coisas acontecerem, isso significa que se alguma coisa ainda não aconteceu, é porque não é a vontade de Deus, a gente faz a nossa parte, mas nunca esqueçam que só vai se cumprir alguma coisa se essa for Bezrat Hashem, a vontade de Deus. Shabbat Shalom.